É de que se vê Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Guga C10 Eu vim me buscar Somando torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR É igual dois fugitivos Quer alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém É de que se vê Um olhar de esmanteiro Bahia Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Cê vem me buscar Somando torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR É igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Amor no quarto de BR